Bom dia! Vamos começar o dia falando de um simples hábito que pode trazer toda a diferença na vida de vocês que tem fibromialgia. Beber água morna ao acordar. Então pessoal, ao se levantar, nosso corpo precisa de um empurrãozinho para começar a funcionar, para ele entrar em ação. E para quem tem fibromialgia, esse empurrãozinho é crucial para enfrentar todo o dia. A água morna ajuda a relaxar os músculos e a diminuir a sensação de rigidez matinal. E tem mais, esse gesto também é ótimo para dar aquele start no seu metabolismo. Então, além de aliviar os sintomas matinais da fibromialgia, você pode ainda cuidar do seu sistema digestivo. Incorpore essa dica na sua rotina e veja como pequenas mudanças podem trazer grandes resultados para vocês. E se alguém já usa água morna, comente aqui nos comentários.